Faz Tanto Tempo O Tempo Passa e a gente não tá nem agoniado Nem brigas, nem mentiras vão nos impedir De viver essa nossa paixão Viajar nesse sonho de amor Amar você é bom demais Só com você eu sou capaz De sonhar, de amar, de viver Só com você Só com você Amar você é bom demais Só com você Eu sou capaz De sonhar, de amar, de viver Só com você Só com você Faz Tanto Tempo Que eu não sinto nada assim Tá tudo diferente Com você aqui Dentro do meu coração O Tempo Passa e a gente não tá nem agoniado Que brigas, nem mentiras vão nos impedir De viver essa nossa paixão É a nossa paixão É a nossa paixão Viajar nesse sonho de amor É a nossa paixão É a nossa paixão É a nossa paixão E a nossa paixão É a nossa paixão De sonhar, de amar, de viver Só com você Só com você Só com você Só com você